E aí Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Tudo bem com vocês? Aqui é o Antônio Carlos, o Tonhão E venho hoje com a nossa aula número 4 Hoje a aula será de tipos de gráficos, tempos gráficos e expirações Sei que é algo simples para algumas pessoas Mas eu vejo direto esse tipo de dúvida Ah Antônio, como que faço para ter expiração em 5 minutos? Ah Antônio, eu não consigo colocar no tempo correto Ah Antônio, eu errei o tempo Então vamos lá, hoje é o dia de você tirar essa dúvida comigo E seguir né, durante essa jornada do trader iniciante com o Tonhão Comigo mesmo, beleza? Então vamos lá Seguindo então nossa aula número 4, tipos de gráficos Eu já venho aqui com o gráfico de candles né O gráfico de candlesticks, mais conhecido como candlesticks Esse gráfico pessoal, eu acredito que seja o melhor gráfico Que a gente possa utilizar né Para fazer a nossa análise gráfica né O nosso price action, mas por que Antônio? Porque a melhor forma de a gente fazer essa marcação De máxima e mínima, abertura e fechamento É quando utilizamos o gráfico de candles E por que nós temos que saber essa máxima e mínima Abertura e fechamento? Ela está bem utilizada quando começarmos a utilizar As marcações de suporte e resistência Algo bem simples para alguns também Mas é algo complexo para outros Meu primeiro conselho em relação a isso Até para nós já pensarmos na nossa próxima aula E estamos aqui por exemplo, com um gráfico né Da IK em aberto E aqui por exemplo, temos né O nosso candles, certo? Se você verificar por exemplo aqui ó Vou colocar em um tempo gráfico maior Que nossa aula também hoje em relação a isso Eu já comentei na nossa última aula Na aula, na número 3 por exemplo Cada vela que eu coloque aqui O nosso período de vela Aqui é o período de vela Ou seja, cada velinha aqui Contém uma hora, certo? Se eu coloco em 15 Então cada velinha contém 15 minutos Beleza? E por exemplo Esse pavio né Aqui no caso Se a gente retornar para o nosso slide Por exemplo Nós verificamos que ele deixou a nossa mínima aqui embaixo Por exemplo ó Vou pegar uma setinha aqui para mostrar para vocês No caso aqui é a máxima Mínima Abertura e fechamento Abertura né E fechamento aqui embaixo Mas qual a necessidade disso Antônio? A necessidade disso no caso É quando a gente coloca em um tempo gráfico menor Vou marcar aqui por exemplo a nossa mínima Certo? Esse candle Candle no caso da palavra vela Na tradução correta Colocamos em 5 minutos Verificou como era um pavio Já apareceu um corpo maior aqui Em um tempo menor Se eu colocar em 1 minuto por exemplo Esse pavio Já apareceu a vela Tá vendo? E ainda tem um paviozinho ali Vamos ver se ele diminui ainda Ó Olha lá Tá vendo? Então o que significa isso? Significa que Onde o preço buscou O que parecia que somente um pavio Mas é literalmente onde o preço buscou E onde o preço buscou É onde devemos fazer nossa marcação Eu coloquei aqui em 15 minutos Onde estava Aqui ó Tá vendo? Onde o preço buscou É exatamente o ponto Onde o preço Foi ali Onde o preço buscou Não A nossa mínima aqui A máxima E a mínima É onde literalmente o preço buscou Então por isso que devemos fazer nossas marcações No pavio E somente com o gráfico de candles No caso A gente consegue ter essa marcação De forma mais clara Entendeu? Ah Antônio Mas no gráfico Tanto o candle de alta Como o candle de baixa Ele deixa a máxima e a mínima? Sim, perfeito Se você verificar aqui Por exemplo Nós temos aqui a nossa máxima Nossa mínima A abertura Ela foi aqui embaixo Deixou nossa mínima Não conseguiu segurar Foi, foi, foi Deixou nossa máxima Não conseguiu segurar E fechou aqui Certo? Aí ela veio Abriu aqui Foi lá embaixo Deixou nossa mínima Retraiu Foi lá em cima Deixou nossa máxima Retraiu E fechou aqui Aí abriu aqui Foi lá em cima Deixou nossa máxima Retraiu Fechou Lá embaixo Deixou nossa mínima Retraiu E fechou aqui Tanto como Máxima Ou candle de alta Perdão Como candle de baixa A máxima é em cima E a mínima é embaixo Não muda Porque o candle é de baixa Ou de alta Beleza? A primeira definição é essa Que eu quero que vocês Prestem atenção mesmo Beleza? Aqui no caso Nós temos o gráfico de linhas Como mostrado lá Porém ele é muito Pelo menos no meu Contexto geral Ele não Para quem é grafista Faz uma análise gráfica No caso Ele não me define Porque exatamente Como eu falei Ele não faz As marcações Exatamente Corretas De um topo e fundo Por exemplo Máxima e mínima Quanto mais um Você dá Mais vai aparecer Esses pontinhos aí Então pode te atrapalhar Entendeu? E aqui também tem Um candle de barras Os candles de barras Foram um dos primeiros A serem utilizados Lá nos chineses Lá atrás Tem uma história toda teórica Que eu não vou buscar Agora não Beleza? Mas esse é o candle de barras Também Sem a demonstração De máxima e mínima Por exemplo Só tem uma abertura E um fechamento Aqui também Beleza? Então nós utilizamos O nosso gráfico de velas Mais conhecido como Candlesticks E eu utilizo Em 5 minutos Beleza? Eu gosto de utilizar ele Em 5 minutos Certo? Partindo para o nosso Segundo assunto De hoje Por exemplo É em relação ao Tempo e expirações Quando o Antônio Por exemplo Envia lá no grupo Ah, próxima vela 5 minutos A gente faz o que? Uma venda Ou uma compra Seguindo esse pensamento Por exemplo Nós temos aqui do lado O valor, né? Como eu já mostrei Para vocês Vocês sempre atualizem Prestem atenção Porque aqui gosta De fazer um Uma piadinha com a gente Sempre E lembra daquela diferença Que eu falei para vocês? Em binárias Tem várias opções De tempo, né? 1, 2, 3, 4, 5 15, meia hora E 45, por exemplo Igual aqui Porém Em digital Só tem 3 tempos Só tem 1, 5 e 15 Certo? 1, 5 e 15 Então o primeiro ponto Assim Eu, Antônio Gosto De aconselhar É utilizar a digital Porque você não terá Essa dúvida Que tanto Você vem aqui E coloca no meio Por exemplo Com fechamento Em 5 minutos Quando eu digo Fechamento Em 5 minutos Por exemplo Eu acredito Que essa vela No caso Agora Ela finalizará São 1 e 35 Ela finalizará A 1 e 40 Por exemplo Eu acredito Nessa venda E ela fechará Aqui embaixo A 1 e 40 Sempre em tempos Igual o nosso relógio 5 em 5 minutos 35, 40, 45 50, 55 E assim sucessivamente Ah, Antônio Mas Então Se eu quero pegar Uma próxima vela Agora de 5 minutos Então eu tenho que aguardar Esse tempo virar novamente Se você quer pegar Uma reversão Sim Que é o nosso assunto Que eu vou falar Num próximo vídeo Mas quando você quer Buscar Por exemplo Uma retração Igual essa vela Aqui ela fez Uma retração Certo Ela foi Deixou nossa mínima Retraiu E fechou aqui em cima Certo Agora quando eu acredito Que essa vela Por exemplo Irá reverter Na próxima vela Ela irá ter uma alta Aqui Então eu prefiro Que você aguarde O tempo Por exemplo São 1 e 36 Então eu prefiro Que você aguarde O tempo ali Até 1 e 39 E 55 segundos Para pegar Uma próxima vela Uma reversão No tempo No tempo mesmo Entendeu Ah Antônio Mas e se eu operar Em 1 minuto Por exemplo Se você operar Em 1 minuto Vamos ver aqui Em 1 minuto Por exemplo Tá vendo aqui Tá vendo os segundinhos Aqui em cima Até os 30 segundos Até os 30 segundos Vou colocar Até em 1 minuto Também O tempo gráfico Tempo gráfico É a nossa tela Pessoal Tempo de inspiração É o tempo Da operação Mesmo Para finalizar A sua operação Vou pegar Uma compra Para a próxima vela Peguei uma compra Para a próxima vela Para a seleção No tempo Até os 30 segundos Viu Abriu uma nova vela Viu como ela Abriu uma nova vela Então A próxima vela Sempre terá Até 30 segundinhos Aqui do lado Entendeu Vou pegar Outro exemplo Aqui novamente Supondo que eu queira Pegar para a mesma vela Agora Tá faltando 12 segundos Se eu pegar agora Ela vai para a mesma vela Tá vendo Mesma vela De 1 minuto A gente está falando Em 1 minuto Então ela foi para 1 minuto Agora Antônio Eu ainda perdi Perdi tudo aqui E não entendi Como que é a próxima vela Então aqui está Na mesma vela Certo Aqui foi para a próxima vela E agora eu vou dar Outro exemplo De próxima vela Ó Quero pegar essa Entrada Para a próxima vela Tá vendo aqui 45 segundos 44 Até os 30 segundinhos Aqui Até os 30 segundinhos Eu pego essa entrada Para a próxima vela Olha lá Peguei Vamos verificar o tempo Aqui ó Viu Abriu uma nova vela Até os 30 segundos Ela tem né Ela te dá a opção De colocar a próxima vela mesmo Entendeu Isso é algo bem simples Parece difícil Mas não é É só você se atentar Em relação O seu reloginho Que tem aqui ó Entendeu Preste atenção Até os 30 segundos Isso para quem opera em 1 minuto Eu não opera em 1 minuto né Para quem opera em 1 minuto Até 30 segundos Você espera para dar Para a próxima vela Entendeu Agora quando você faz Para a mesma vela No caso Aí não tem um tempo limite Né Por exemplo Se eu abrir agora aqui Vamos ver qual o tempo Está aqui Olha lá Agora por exemplo Eu posso fazer uma próxima vela Ó Vou dar uma entrada agora Porque eu acredito Que a próxima vela Ela irá reverter Né 37 36 35 Ó Vai abrir Viu Abriu ainda com um gap Já falar sobre esse assunto Gap pessoal O que é um gap Gap É literalmente A tradução do Inglês Português É espaço Está vendo esse espaço aqui Às vezes ele pode ser um gap De continuidade Ou um gap também Para Acontece muito em bolsas Por exemplo Um dia Ele fecha Numa taxa 0.75 300 300 300 0.75 300 Só que no outro dia Teve alguma notícia Muito impactante Né E o mercado Acreditou Que Valesse a pena Né Fosse Favorável Aquela notícia E muitas pessoas Foram lá E fizeram o que Colocaram dinheiro no mercado Colocaram dinheiro no mercado Como a A injeção de dinheiro Foi muito alta O mercado No dia anterior Fechou aqui Ele já pode vir Buscar aqui Porque todo esse espaço Foi de que Compra É como se tivesse Um candle de alta Dessa forma Aqui nesse espaço Entendeu Porém O gap também na Ikea Pode ser o que Um delay A Ikea sempre gosta De colocar um gapzinho Para atrapalhar Sua operação Também Então tome cuidado Aí Olha lá Acabou de virar o tempo Né 1h40 e 17 Eu não aconselho A fazer isso aqui Mas sempre preste atenção No tempo Virou um tempo agora Então acredito que Essa vela Né Esse candle Irá finalizar O que? 1h45 Entendeu? De 5 em 5 minutos Eu acredito que agora Deva ter ficado Bem claro Tudo que eu expliquei Aqui sobre esse assunto Se não ficou claro Escreva aqui nos comentários Tire suas dúvidas também Que eu vou ter o maior prazer Em respondê-las também Beleza? Cara Se você ainda não deixou Seu like Deixe seu like Por favor Isso me ajuda bastante Pode perceber Que estamos aqui Em uma jornada De 21 dias Hoje é o quarto dia apenas Chame seus amigos Convide seus amigos Isso é totalmente de graça Literalmente Eu não estou ganhando Nada com isso aqui Eu não sou nem monetizado Pelo YouTube Então Me auxilie Me ajude também Até nos comentários Isso mostra E eu vejo Que eu estou seguindo Um caminho bem legal Muito obrigado Uma boa tarde Fiquem com Deus E sucesso a todo mundo Tchau, tchau